Uma angústia que já dura uma semana. Está sendo muito difícil, a gente não dorme, não come. Pense se ele já comeu, se ele está bem, se ele banhou, se ele dormiu, se ele está sendo torturado, porque agora está tendo esses sequestros, né? E não sei, não sei. Priscila é filha de José Antônio da Costa, de 48 anos. A família inteira está sem notícias dele. O outro filho não dorme há três dias, desesperado em busca do pai. Estou até agora sem dormir, sem nada, e é isso. A angústia só aumenta, né? Porque é uma pessoa muito próxima da gente, né? Ainda mais pai. José mora em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, e trabalha com instalação de postes. Na segunda-feira da semana passada, ele e o irmão foram a Itumbiara, no interior do estado, para prestar esse tipo de serviço a uma empresa. Já na quarta-feira, os dois discutiram à noite no alojamento. José, então, resolveu vir embora para Goiânia. Juntou as coisas dele, entrou no carro e disse para o irmão que seguiria a viagem para Aparecida. Foi aí que começou o drama de toda a família. No dia seguinte, o irmão ligou para os filhos, perguntando se José tinha chegado em casa. José, até hoje, não foi mais visto. O irmão registrou uma ocorrência informando o desaparecimento de José Antônio. Mas ele não contou para a polícia sobre a briga que os dois tiveram. No boletim de ocorrência, ele não colocou que tinha briga. Não colocou. Ele que registrou o boletim de ocorrência, como a gente estava aqui, a gente não tinha como ir lá. Não colocou que tinha briga, colocou que meu pai estava desequilibrado por causa da minha mãe. O carro de José foi encontrado essa semana em Itumbiara. O veículo estava carbonizado. Oi, moçada, acabei de chegar aqui no quartel. Estava só aqui, encontrado o carro do meu pai. Todo queimado, velho. Você está doido. Sobrou nada, Duneira. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, cara. Carlos chegou de Itumbiara essa madrugada. Durante todo o tempo que esteve lá, percorreu várias ruas da cidade em busca de notícias sobre o paradeiro do pai. Não teve nenhuma informação além do carro incendiado. A esperança de encontrar José com vida diminui a cada dia. Pelo tempo, pela condição que encontraram o carro dele, eu quero muito mesmo que encontre ele com vida. Mas eu não tenho muita esperança, não. Priscila ainda não perdeu as esperanças. Ela acredita que o pai esteja vivo e assistindo a reportagem. A moça aproveitou para mandar um recado. Pai, eu sei que a gente tem, toda a família tem diferenças. Toda a família tem brigas, discussão. Eu sei que o senhor brigou com o seu irmão. Mas isso tudo passa, a gente briga. No outro dia a gente já está bem de novo. Se o senhor estiver vendo isso, se estiver em algum lugar, volta para casa. Minha mãe precisa do senhor. O senhor sabe muito bem. A gente também precisa. E a gente está me torcendo que o senhor volte bem, que o senhor volte com vida para a gente.